Pessoal, o PT tá preparando uma manobra pra voltar com o imposto sindical, sem voltar com o imposto sindical. É, parece confuso, mas é mais simples do que parece e é uma malandragem, que não é uma simples mentira do Lula, que diz que não vai voltar com o imposto sindical, que diz que não vai rever o imposto sindical, mas na prática vai. Não, não é só uma mentira, existe certa sofisticação na estratégia que eles vão utilizar. Vou falar sobre isso e vou falar também sobre o PSDB não ser nada no governo Lula, nem governo, nem oposição, e isso ser criticado por um tucano que tá sendo parte, né, tá fazendo parte da equipe de transição, que é o Aloysio Nunes. Mas não sem antes você descer a bicada sindical no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações, pra gente bater um milhão. Vamos bater um milhão, vamos bater um milhão de inscritos, vamos ser um milhão de... Não sei que nome dar para a comunidade de inscritos no canal do Kim Kataguiri. Me ajudem a dar um nome à nossa comunidade. Como nós nos chamamos? Nós que somos inscritos no canal do Kim Kataguiri. Como PT e como Lula vai voltar com o imposto sindical sem revogar o artigo da reforma trabalhista? Quem já foi numa reunião de sindicato sabe muito bem como é que funciona. É a mesma coisa que uma reunião de condomínio. Vai uma meia dúzia dos mais interessados dali, geralmente quem mais se beneficia, quem tem um interesse direto, ou quem é meio chato, meio maluco, ou quem é meio militante, ou quem tem um interesse direto, geralmente tomado pela maior parte pelas pessoas que têm um interesse direto, vão lá, com raras exceções de sindicatos que têm participações maiores dos seus filiados. Mas, em regra, o sindicato, as assembleias, elas são formadas por gente que está diretamente no dia a dia que vive de sindicato, que vive mais do sindicato do que do próprio trabalho na empresa. Você sabe bem do que eu estou falando. Muito bem. Essas reuniões tomam decisões que representam toda a classe. Independentemente de se você estava lá na reunião ou não, se votou sim, se votou não, ou se não votou nada porque você não estava na reunião, aquela reunião daquela assembleia do sindicato te representa na hora de fazer uma negociação coletiva, na hora do seu direito ser negociado pelo sindicato para saber quais vão ser as suas condições de trabalho. Muito bem. Você sabe bem disso, você que já teve uma relação de trabalho CLT com o sindicato atuante, sabe do que eu estou falando. Muito bem. O que vai acontecer com o imposto sindical? Ele vai voltar para todos os sindicatos, para todos os trabalhadores? Todo trabalhador vai voltar a ser obrigado a dar um dia do seu trabalho para o sindicato financiar suas atividades? Não exatamente. Como é que acontece hoje? Hoje contribui para o sindicato quem quer, a contribuição não é mais obrigatória. Como era antes? Antes, vamos esclarecer o cenário. Como era antes, como está hoje e como deve ficar no governo Lula? Como era antes? Antes, todo trabalhador era obrigado a financiar o seu sindicato. Você dava uma contribuição, um dia do seu trabalho, por uma contribuição, entre aspas, porque era obrigatória, um dia do seu trabalho por ano e isso ajudava a financiar as atividades do sindicato. Mesmo que você não se sinta representado por esse sindicato, mesmo que você seja contra o seu próprio sindicato, mesmo que você vote contra, mesmo que você não participe, não interessa. Você é obrigado a financiar. Muito bem. Como é hoje? Hoje, você pode ir lá e dizer que você não quer contribuir. E você não contribui. Ponto final. Como deve ficar com o governo Lula? Com o governo Lula, a gente não deve voltar para a situação inicial de como era, todo mundo ser obrigado. Mas qual que é a pegadinha? Fica obrigado aquele sujeito que pertencia a alguma categoria, cujo sindicato aprovou em assembleia essa contribuição. Entendeu qual é a sacada? O Lula vai dizer que não vai voltar com a contribuição sindical obrigatória, mas vai permitir que o sindicato em assembleia obrigue todos os trabalhadores, mesmo aqueles que votaram contra ou aqueles que não votaram na assembleia, a contribuírem com o sindicato. O que que isso vai demandar da gente? Primeiro, qual que é a primeira má notícia? A má notícia é que se um sindicato tiver maioria para te obrigar a te fazer contribuir com ele, e a maioria vai se organizar para ter essa maioria, você vai ser obrigado a contribuir. A segunda má notícia é que não vai ter essa limitação de um dia por ano do seu trabalho, não. Quanto for a contribuição que o sindicato aprovar, você vai ter que pagar, o que é uma situação pior do que a anterior. Essas são as duas má notícias. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que, pelo menos nesta modalidade, ainda há alguma possibilidade, e essa é uma das razões pelas quais eu estou fazendo esse vídeo, da gente lutar contra. Nós já sabemos que é isso que vai acontecer, que é isso que deve ser aprovado. Eu vou obstruir, eu vou lutar contra, mas essa é uma maioria que vai ser muito difícil de segurar, porque a maior bancada do Congresso Nacional, para quem não sabe, não é a bancada evangélica, não é a bancada do agro, é a bancada do funcionalismo público. E a bancada do funcionalismo público não representa o funcionário público, representa os sindicatos de funcionários públicos, que são coisas diferentes. Uma coisa é a categoria dos funcionários públicos, outra coisa é a suposta representação desses funcionários públicos, que são os sindicatos que elegem esses servidores, que são os sindicalistas e os representantes dos sindicalistas são todos de esquerda. E a gente sabe que os funcionários públicos não são todos de esquerda, tem muitos funcionários públicos de direito. Então por que só é um espectro ideológico representado? Obviamente, porque não é a representação dos funcionários públicos, mas dos sindicatos e dos funcionários públicos que são comandados por esquerdistas. Muito bem, essa é a maior bancada. E por isso vai ser tão difícil assim barrar, porque interessa diretamente essa bancada aprovar isso. Mas em sendo aprovado, mesmo com eu lutando contra vocês, fazendo pressão, nós vamos fazer tudo. Pode ter... Existe um pouquinho, você já está dando a batalha como perdida? Cara, praticamente estou. Mas vou lutar da mesma maneira? Vou lutar porque assim, se tem um sujeito que está acostumado a botar o próprio cadáver debaixo do trator da Câmara dos Deputados, sou eu. Então mesmo votação perdida, eu vou lá e já teve votação perdida que a gente conseguiu ganhar. Pô, PEC da impunidade, PEC da vingança. Para mim era perdi. Na hora lutamos, 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 ganhamos. Então, eu vou. É o famoso não, eu já tenho. Vou partir para a humilhação, entendeu? Então eu vou sempre para a humilhação. Eu vou... Tá, eu sei que eu vou perder, mas eu vou fazer questão de estar aqui. Tô perdendo, hein? Vou perder. Vou perder e vocês vão ficar aqui me escutando dois dias que eu vou perder. Então, tá lá. Vou lá, Fofo, vou fazer esse trabalho. Mas a gente não conseguindo barrar, nós precisamos nos organizar. Quem... Não precisa ser liberal, não precisa ser de direita. Qualquer trabalhador que não queira fazer a contribuição sindical, você que faz parte... Você que assiste meus vídeos, tem um papel chave nisso. Porque você é um sujeito politizado. Você é um sujeito que sabe o que está acontecendo, que tem noção de ideologia de esquerda, de direita, né? Que acompanha a política. Então você tem um papel chave de organizar essas pessoas que não querem contribuir com o sindicato para ir na assembleia e votar contra. Para a gente fazer um movimento em massa para ser um tiro no pé essa volta do imposto sindical. Para a gente... Utilizar isso como... Essa péssima notícia como uma oportunidade para organizar trabalhadores independentes e derrotar os sindicalistas nas assembleias dos seus próprios sindicatos. entendem isso que eu estou falando? É ambicioso. Mas é possível. A gente tem uma possibilidade de mesmo sendo derrotado na Câmara dos Deputados, conseguir derrotar esse financiamento do lobby mais poderoso da Câmara dos Deputados, que é o lobby dos sindicatos e é um lobby contra o país. E é um lobby a favor de corporações. Para a gente conseguir organizar essas categorias e derrotar dentro da sua própria casa. Essa é a boa notícia e a convocação que eu faço para vocês já jogando esse assunto para amadurecer quando a gente realmente tiver que fazer isso. Esse assunto ainda vai esquentar muito. Vai a votação no plenário. Eu vou fazer o escarcel que vocês sabem que eu sei fazer, que eu treinei bem, que agora eu passei pelo ensino fundamental 1 do parlamento. Agora já estou no fundamental 2. Eu já sei o que eu estou fazendo. Já tenho plena noção de todos os instrumentos regimentais. Já sei da dor de cabeça. Então é isso. A gente tem uma oportunidade única de se organizar para derrotar essa nova contribuição sindical. E o finalzinho desse vídeo eu vou dedicar só para mostrar a piada que é o PSDB que decidiu não ser nem base nem oposição. Aí você vai falar Pô Kim, e o seu partido União vai ser o que? Eu também não sei. Pode ser que seja a mesma coisa que o PSDB. Mas só quero dizer que é uma postura melhor do que ser governo. Melhor de se declarar independência do que ser governo. Mas a piada está em ter um tucano ser membro do governo de transição. Ah, e por que eu falei do meu partido? Porque você sabe que eu sou absolutamente independente. Se o meu partido amanhã declarar ser base do Lula eu vou estar contra e não interessa. Todo mundo sabe que eu sou independente do meu partido e a partir do momento que desrespeitarem minha independência vão ter que me expulsar porque eu vou continuar mantendo minha independência. A partir do momento que falarem não, você não vai fazer isso eu vou falar sim e se não gostou vai me expulsar. Todo mundo sabe que eu tenho essa independência dentro do partido. Então a partir do momento que eu não tiver todo mundo vai saber porque você expulsa. E o PSDB tem um membro no governo de transição que é o Aloysio Nunes e declarou que não que não é base e que nem é oposição que não é nada. E aí o Aloysio ainda falou a gente poderia muito bem ser base porque o PSDB nunca foi oposição ao Lula. Mas sim, no final ele está falando a verdade. O PSDB nunca fez oposição de verdade. Por isso, aliás pelo fato do PSDB nunca ter feito oposição de verdade que eu me candidatei porque eu não me sentia representado pela oposição que estava lá. Hoje, felizmente eu estou representado por mim mesmo. eu me sinto representado. Eu votei em mim e eu me sinto representado pela oposição que eu faço ao bolsonarismo e pela oposição que eu vou fazer ao petismo na próxima legislatura. Pelo menos agora eu não estou mais refém do PSDB e espero que vocês também não tenham mais esse sentimento de estar refém de votar num sujeito que não representa vocês só porque é aquilo que tem. Eu espero que eu não seja só aquilo que tem para vocês porque eu dou o meu melhor para não ser isso para ser mais do que isso para ser uma boa representação para vocês. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.